Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Você deve se lembrar Mais de mil vezes Te pedi pra ficar Te pedi pra voltar Não adiantou Parece que sua cabeça deu um nó Você não teve um O que vai ser da sua vida Quando você acordar Como vai viver? Me diga Quando você me procurar Se eu disser que não Que encontrei outra paixão Que eu cansei de te esperar Já tenho alguém pra me amar Já tenho alguém pra me amar Hoje vou sair por aí Tentar esquecer a minha dor E pensar se vale a pena Tentar esquecer a minha dor E viver pra esse amor Tentar esquecer a minha dor Só você não vê o que eu estou passando Eu vivo chorando Chorando Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Vou pensar em mim Vou pensar em mim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Amor Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar O seu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Tendo um favor Uma chance Quem sabe Com jeito eu alcance A sua emoção Quem sabe Eu até Seja dono Do seu coração Pegue de vez Vem comigo Esqueça esse jeito Bandido De sentir prazer E preciso fazer E preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer e paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer e paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você Meu amor Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Você deve ser As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Pegou-lhe o meu coração Saiu a te procurar Nas esquinas Nas esquinas E às vezes chego a te encontrar No bole de cerveja E quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Pegou-lhe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Desculpe, mas eu vou chorar 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 A solidão pra me fazê-lo sofrer Tem dó de mim Quando me lembro dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando me encontrar com você Pra ser feliz Essa vontade é um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Meu pensamento Voa no tempo E faz lembrar nosso amor Tanto pedi Não faz assim Não vai embora O que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Eu pensei que fosse uma briga boa E como sempre A gente ia se acertar Fazer amor e ficar numa boa Que a noite inteira Eu iria te amar Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse Eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem teu amor Volta pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem teu amor Volta pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou Não faz assim Vem me dizer Não faz assim A vida inteira, você esperou, um grande amor. E, de triste até chorou, sem esperança, de encontrar alguém. Fique sabendo, que eu também andei sozinho. E, sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar o meu carinho. Se, na sua estrada, não houve flor, foi só tristeza, enfim. E, em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar, então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Ah, por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui. E, eu vou buscar o meu amor, o meu amor. Eu nunca tive alguém, agora vou olhar você, meu bem. E, nunca mais eu vou deixar você, não só. E, nunca mais eu vou ficar também, não só. E, nunca mais eu vou deixar você, não só. Tira do meu peito essa saudade que você deixou. E, leva ao do sonho que você levou. Vibra-me das garras desta solidão. Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez. Diga que te amar não foi insensatez. E, o que é que eu digo pro meu coração? Que não sabe o que fazer, tão só. Que não sabe esquecer, tem dó. Volta de vez pra mim, ou então tira esse amor de mim. Dá um jeito, faça alguma coisa. Deixo em suas mãos a minha vida, o meu coração. Dá um jeito, faça alguma coisa por mim. O mel do seu beijo tem um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Meu bem, eu te peço, não me deixe só. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Ninguém te vê sem seu. Ninguém te ama como eu. Não deixe o sonho terminar. Meu coração é o seu lugar. Meu corpo é todo seu. O seu calor me aqueceu. Não deixe a chama se apagar. Meu coração é o seu lugar. Eu沒事. Meu coração é o seu lugar. Eu não sei ficar sozinho, eu preciso de carinho Meu amor não faz assim comigo, sabe? Perco a fome, perco o sono, eu me sinto no abandono Quero adormecer então, e não consigo Sei, minha cama está vazia, dia triste, noite fria Sem você perto de mim, pra me querer, sabe? Sem você não faz sentido, ser feliz é proibido Se estou longe de você Sinto saudade, me telefona, me dê notícias, não me abandona Eu sinto tanto a falta do seu beijo Só por você eu morro de desejo Sinto saudade, me telefona, me dê notícias, não me abandona Eu sinto tanto a falta do seu beijo Só por você eu morro de desejo Não me deixe forte Não me deixe forte Chega de sofrer Chega de chorar Já tentei de tudo Já tentei de tudo, mas não dá Você desfiz de mim Não quis o meu amor O que sinto por você não tem valor Acabou Vou me libertar Cansei de me entregar Sem nada receber Acabou O sonho terminou Você me magoou Preciso te esquecer Chega de você Chega de sonhar O seu coração O seu coração não sabe amar E só desilusão Machucou meu coração Mais um novo amor Vou encontrar Acabou Vou me libertar Cansei de me entregar Sem nada receber Acabou Acabou O sonho terminou Você me magoou Preciso te esquecer Meu bem, eu não quero te ver chorando E não deixarei você sofrer Eu vou te levar junto comigo Serei seu abrigo Pra te proteger Eu também preciso ficar com você Paixão Eu não posso Te ver triste assim Te quero pra sempre Pertinho de mim Você é a minha vida Vem me aquecer Com o seu calor Meu anjo dourado Meu eterno amor Você é a minha vida Vem me aquecer Com o seu calor Meu anjo dourado Meu eterno amor Eu preciso dar um jeito De amar outra pessoa De amar outra pessoa Para não ficar assim Chorando a minha vida Chorando à toa Com boatos sem destino Vou seguindo meu caminho Ai eu juro Eu juro que não vou ficar sozinho Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sofrer Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Conseguir Mentir pro meu coração Nem que eu tenha que disfarçar Nem que eu tenha que disfarçar Eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sorrir Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir pro meu coração Leve a mão se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Quando eu te encontrei Te juro não pensei, que iria me apaixonar Mas todo amor é assim, como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for Agora corre perigo Então me diz Como posso te encarar Então me diz Aqui no meu olhar Eu não posso acreditar Que acabou Simplesmente esquecer o que passou Então me diz Como posso te encarar Então me diz Aqui no meu olhar Como posso acreditar Que acabou Simplesmente esquecer o que passou Solida Quando a luz se apaga Eu te louvo em casa Morrendo de amor por ela Solida Solida Que minha alma extravada Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solida Quando a luz se apaga Eu te louvo em casa Eu te louvo em casa Morrendo de amor por ela Solida Solida Que minha alma extravada Solida Solida Que minha alma extravada Solida 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 Quando a luz se apaga Eu te louvo em casa Morrendo de amor por ela Solida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo conosco Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor A ver de você, minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Tendo um favor Uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer E preciso fazer o meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você Meu amor Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor E tão bem E tão bem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Você deve ser As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar De dor em meu coração Saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar No bole de cerveja No bole de cerveja Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Nessa vontade Nessa vontade é um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Meu pensamento Meu pensamento Voa no tempo E faz lembrar Nosso amor Tanto entendi Não faz assim Não vai embora O que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Eu pensei que fosse Uma briga boa E como sempre A gente ia se acertar Fazer amor E ficar numa boa E a noite inteira Eu iria te amar Não pensei que fosse Uma separação Pensei que fosse Apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse Eu tinha fechado a porta Não tinha deixado Você ir embora E agora O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem teu amor Volta pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem teu amor Volta pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou Vem me dizer Vem me dizer Vem me dizer A vida inteira Você esperou Um grande amor E De triste até chorou Sem esperança De encontrar alguém Fiquei Fiquei sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém E sem ninguém Pra mim Fiquei Sem entregar O meu carinho Se Na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Ah Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais Um minuto aqui Eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais Eu vou deixar você Não só Que nunca mais Eu vou ficar também Não só Tira do meu peito Essa saudade que você deixou Me devolve o sonho que você levou Vibra-me das garras desta solidão Diga o que é que eu faço com os panos que a gente faz Diga que te amar não foi insensatez E o que é que eu digo pro meu coração Que não sabe o que fazer Tão só Que não sabe esquecer Tem dó Volta de vez pra mim Ou então tira esse amor de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Deixo em suas mãos A minha vida O meu coração Dá um jeito Faça alguma coisa Por mim O mel Do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor Me aqueceu Não deixe a chama Se apagar Meu coração é o seu lugar Tchau 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 Vou seguindo o meu caminho Ah, eu juro que não vou ficar sozinho Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sofrer Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir pro meu coração Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sorrir Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir pro meu coração Leve a mão se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Agora corre perigo Então me diz como posso te encarar Então me diz aqui no meu olhar Então me diz aqui no meu olhar Eu não posso acreditar que acabou Simplesmente esquecer o que passou Simplesmente esquecer o que passou Só se você quiser Quando a luz te apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Só linda que minha alma extravasa Não sou por uma vontade De fazer amor com ela Solidão, quando uma luz se apaga Eu te morro em casa Morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma extravasa Não sou ponto à vontade De fazer amor por ela Solidão, que minha alma extravasa Não sou ponto à vontade De fazer amor por ela Não sou ponto à vontade Que sonho, que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Você deve se lembrar Você deve se lembrar Mais de mil vezes O que vai ser O que vai ser Eu encontrei Outra paixão Outra paixão Que eu cansei De te esperar Já tenho alguém No seu lugar Hoje vou sair por aí Tentar esquecer a minha dor E pensar E pensar se vale a pena Viver pra esse amor Caminhar sem rumo Sem lugar pra onde ir Pois talvez seja melhor Ir embora Ir embora e sumir Coração tá machucado Magoado Cansado de sofrer Cansado Só você não vê o que eu estou passando Eu vivo chorando 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 Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Vou pensar em mim Vou pensar em mim Coração tá machucado Magoado Cansado de sofrer Cansado 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 Só você não vê o que eu estou passando Cansado 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 Não aguento mais ficar parado aqui, já não aguento mais viver assim. Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Hoje é você quem está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Eu preciso falar sério com você. Eu preciso, eu preciso, eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente. Eu preciso ter mais tempo conosco. Meu corpo necessita desse amor. Quero ver essa emoção, sentir o teu calor. Fazer de você, minha vida, meu gostoso sentimento. Ah, eu quero conhecer você por dentro. Quem tem um favor, uma chance. Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção. Quem sabe eu até seja dono do seu coração. Pegue de vez, vem comigo. Esquece esse jeito bandido. Esquece esse jeito bandido de sentir prazer. Preciso fazer do meu jeito o amor com você. Amor com você. Amor com você. Preciso fazer do meu jeito o amor com você. Amor com você. Amor com você. Amor com você.